Um oferecimento, estilo LS Produções Olha a pegada dura, estilo LS, cara Tem que respeitar Olha aqui, Al Sousa no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão Olha que a bunda vai no chão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão A bunda vai no chão Caraca, LS, olha o tamanho desse bundão Caraca, LS, olha o tamanho desse bundão E tá batendo forte o grave e o paredão 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 Novo movimento pra aquelas que gostam muito Estilo LS vai te passar um resumo Joga o mudão com tudo E manda o LS acerta o paredão Estila o LS pra tocar no paredão Roubo Nichiru L-S E privilégio Eh pra tocar no paredom É no paredom Embora meu parceiro Tailor Léo Souza no beat é a nova sensação Mistura o grave, o beat e o paredão A bunda vai no chão Caraca L.S. olha o tamanho desse bundão E tá batendo forte o grave e o paredão Novo movimento pra aquelas que gostam muito Estilo L.S. vai te passar um resumo Joga o mudão com tudo Quem mandou o L.S. acerta o paredão Estilo L.S. pra tocar no paredão Que é pra tocar no paredão Tem que respeitar Estilo L.S. Estilo L.S. Estilo L.S. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, a safadinha A gente vai até de manhã A tua lixa Estilo L.S. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, é safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Estilo L.S. Em nome de Estilo L.S. Produções SBT Sonorização Que é pra tocar no paredão Isso é estilo L.S. Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o cheiro do louco e bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do treta e o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E bota a gozão Roça, roça em mim Roça, roça em mim Do jeito virar o olho Galopando gozão em mim Oi, roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E bota a gozão Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho Receba Estilo L.E.C. Que é pra tocar no paredão Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Vai, 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 vai Vem sentar pro vai Vai, vai, vai Oh, tem que ir respeitando Estilo LSS Bora meu prefeito Rogério Sobral Bora Natan Receba O Léo Souza que te mandou Vai mandar pra elas Vai descendo a checa E vai subindo O Léo Souza que te mandou Vai mandar pra elas E vai descendo a checa E vai subindo a checa Vai, vem sentar pro vai Estilo LSS Vai, vai Vem sentar pro vai Vai, vai Vem sentar pro vai Estilo LS Tem que respeitar JR sonorização O Eléu Souza que te mandou Vai mandar pra elas E vai descendo a checa E vai subindo O Eléu Souza que te mandou Vai mandar pra elas E vai descendo a checa E vai subindo a checa Vai, vem sentar pro pai Estilo LS Vai, vem sentar pro pai Vai, vem sentar pro pai Tem que respeitar Vem descendo, vem trabalhando Estilo LS Se forró de vaquejar Abra a porteira e manda bom Estilo LS Cavalo selado com o Luiz fora Balança curral, minha vez é agora Bora batisteira, me entrega esse ralo Na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com o Luiz fora Balança curral, minha vez é agora Bora batisteira, me entrega esse ralo Na marca do cal, quero ver o boi deitado O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé E abre a porteira e manda boi Estilo L.E.C. Embeceando, retrabalhando Elite Eventos, meu parceiro Tiago Tamo junto Estilo L.E.C. Cavalo selado com o Luiz Bora balança e curral Minha vez é agora Bora batisteira, me entrega esse ralo Na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com o Luiz Bora balança e curral Minha vez é agora Bora batisteira, me entrega esse ralo Na marca do cal, quero ver o boi deitado O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Pro boi não ficar em pé Estilo L.S.S.B.T. J.R. Som Profissional Estilo L.S.S.B.T. SONORIZAÇÃO Bora sabata, loura, bora lidio Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinha Pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Acertei, foi um tal de mundo ruim, cuidar maluco, quer replay Ai papai Acertei, eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, estilo L, S Acertei, foi um tal de mundo ruim, cuidar maluco, quer replay Eu disse, ai papai Acertei, assisti, 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 assisti Pra tocar no paredão Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá uma hora dessas Tá me ligando, procurando, tá doidinha Pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessas Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Acertei, foi um tal de mundo ruim, cuidar maluco, quer replay Eu disse, ai papai Acertei, eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Acertei, foi um tal de mundo ruim, cuidar maluco, quer replay Ai papai, estilo LS, é pra tocar no seu radinho Vem com o Léo Souza, estilo LS Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copão na mão, dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copão na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurrar Estilo LS Tem que respeitar Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copão na mão, dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copão na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar Eita porra, vai caralho Empurrar, empurrar, empurrar Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurrar Estilo LS Tem que respeitar